Música Tardes senhores, tudo beleza aí ou não? Pessoal, no vídeo de ontem vocês viram né, eu colhendo um pouco de mix Nem cheguei a encher o caminhão porque a gente não sabe se vai dar certo ainda né Então não adianta nem ficar trazendo muita coisa pra cá Mas se der certo amanhã tem chuva Depois da manhã já sol de novo e a gente já entra colhendo Mas falta pouquinha coisa lá também Deve ter uns 5 alqueiras lá, 6 alqueiras E eu tô colhendo a 7, quase 8 km por hora Então vai ser um estralo pra colher aquilo lá Pegar de manhãzinha, tá na hora do almoço e já limpou Então, mostra o bem vindo aí pro caminhão O BS tá aqui Bora pro vídeo pra vocês acompanhar aí Ver se vai dar certo essa classificação Se não der certo muito molhado do jeito que tá A gente vai ter que coletar daqui e jogar no barracão que tá do lado Pra secar E aí 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 Pessoal, a moega aqui tá limpa, né? Só vou tirar esse pallet daqui. Ali estão as peneiras que a gente vai ter que colocar tudo na máquina ali pra classificar o máximo possível pra tirar as impurezas. Vamos colocar a menor que tiver ali, só pra pegar só a sementinha do nabo mesmo, a aveia, né? E o restante vai voltar pra descarte. Então a gente pode fazer uma primeira classificação pra pegar o nabo, depois se quiser joga de volta aqui e coloca uma peneira maior pra pegar centeio e aveia, né? Dá pra fazer isso aí também. O maquinário tá tudo revisadinho aí, tá desmontado. As peneiras. Aqui tá o resto da nossa semente que a gente tá plantando. E se caso nada der certo, estiver muito molhado e tudo mais, aí a gente vai jogar aqui no barracão do lado, né? Aí a gente joga, esparrama ela bem certinho, deixa secar na sombra, né? Abre ali a porta pra ventilação. E depois que ela secar aquelas vagas verdes, aí nós passamos na máquina de novo, tá? Ó, o rolo faca tá aqui. A gente vai usar ele lá, depois que eu terminar de colher, vai passar de novo lá pra macetar. Olha o bicho como é que tá na lama aí, ó. Pegou umas poças d'água nervosa, hein? Equipamento que trabalha é isso aí, ó. Olha o tanto de semente nascendo aí. Uma hora que a gente terminar, a gente encosta, lava e guarda. Olha, quase que pareceu o Galvão Bueno gritando o pulo. Esperar o Master chegar ali pra gente continuar esse vídeo. Tchau. 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 Pode ir, mano. Pode ir. Tá longe? A hora é do lado de lá, só. Peguei retinho. É uma botão de canaria? Tá? Tá bom. Passa bem apertadinho nessa muretinha aqui, ó. Colocou esse cano aqui, né, pra jogar o retorno da semente que estiver suja, né, descarte. E aí aqui atrapalhou um pouco de entrar, ó. Você tá vendo essa paneirinha de baixo, ó? Aqui as vagzinhas verdes não passam, tá? Você vai passar semente mesmo dos nabos. Essa de cima aqui é um pouco maior. Geralmente a gente vai usar essa daqui, ó. Aí tira tudo que estiver verde, né? É a 14. Isso aqui já é 17,5. Isso aqui é a hora que ela vir, ó. Ela pode pegar lá, ó. Vai tirar só essas vagzinhas verdes aqui, ó. Aí a sementinha passa tudo. Senão arde. E olha o tanto de semente que tem. Tá vendo? Tem aveia, senteio. Então tem que tirar a parte verde. E aí, pessoal, já descarregou tudo. A tampa vai puxar um pouquinho pra lá, ó. Ó, tá vendo, ó. A quantidade de semente que tem, só precisa só peneirar isso aqui mesmo. E ela tá esquentando, ó. Tá vendo? Se você largar essa parte verde aqui, ela começa a esquentar e arde a semente boa. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Pessoal, quando você colhe soja, você só vê por cerveja, né? Olha a quantidade de inseto grudado na parede, já. Depois que descarregou. E olha o tanto andando em cima do monte aí. Tem percevejo também, tá? Eu já vi uns aí. Mas tem muito mais bizorrinho e joaninha do que percevejo. Ó, grilo. Tem uns grilão grande também. Tudo quanto é tipo de inseto volta, né? Não fica só o percevejo. O percevejo tem pouco. Isso que é o interessante. Tem um ou outro perdido aí que eu já vi. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Tem bastante mosca também. Olha aqui, ó. Um, ó. Dois. Do verdão. E tem um aqui do marronzinho. Tá vendo? Já, já e se lasca com algum outro bicho aí. Ó, tem lagarta também, ó. Tá vendo? Aqui tem um trepano. Pegando carona, né, pessoal? Não pode falar trepano. E tem um monte. Um monte, um monte. Joaninha tem de barde, ó. Imagina o tanto que não tá enterrado aí no meio, né? Isso só desse pouquinho que eu colhi aqui, ó. Eles vão subindo tudo na parede ali, ó. Aí, ó, pessoal. As vagas verdes, as coisas maiores, tá caminhando tudo aqui, ó. Tá vendo? Isso porque nem começou a descer lá. Eu joguei um pouco lá só pra ver. Ó. Aí, dessa primeira bica aqui em cima, ó. Cai tudo aqui, ó. O que acontece? Bem. Tá parando aqui, ó. Não tem fluxo. Ó. Aí a sementinha pequenininha, miudinha, aveia, desce tudo pela peneira. Só que se você não tiver esse equipamento aqui, não adianta você nem querer colher desse jeito aí, porque você não vai conseguir... Não vai conseguir... classificar depois, tá? Aí você vai ter que estender no terreirão, esperar secar. E aí você vai ter que secar. deixar mais aberto ali, pra não ficar enroscando, senão vai entupir isso aqui, ó. Esqueceu de abrir lá, ó. Não deu, amor? Olha o tanto, hein? Ó, entupiu aqui o caninho, ó. A massa verde não desce, ó. Deixa cair tudo pro chão, né, bem, ó. Ó, entupiu aqui, ó. Não desce aqui. Não desce. Não desce. Não desce. Não desce. E aí, pessoal, eu ia descer lá embaixo, ó. Olha o lagartão que tava lá, ó. Que é grande, hein? Acho que ele entrou de noite aqui no barracão, acho que caiu dentro do buraco da... É, ó, dentro do buraco. E eu tava descendo daquele lado nem vi. Deve tá uns par de dia aí. Ainda bem que dá pra ele comer uma soja, né? Os bichinhos que caem aí. Tá gorda? Não deve ter que fazer muitos dias, não. Porque ele deve tá sem beber água, né? Só tem um jeito dele sair daí, Guilherme. E ele não vai gostar. Tem umas pequenininhas que ainda tá passando. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Já limpou bastante, ó. Essas mais fininhas aqui, tá passando. Ela tá entupindo lá o caninho pra descer, porque é muito verde. E aí, pessoal, ó. O que era? E como que tá agora? Ficou umas pequenininhas aqui, né? A gente vai estender ali. Espalhar agora, depois, essa agora que não tem muita made verde, né? Aquelas bem pequenininhas, seca bem rapidinho. Então, aí leva pra lá, estende ela. E aí já, dois, três dias, tá sequinho. Aí ela espaça de novo, se precisar. Se não precisar, só empregada. Pessoal, a gente começou agora, né? Tava regulando a máquina e tal. Ó o tanto que já saiu ali, ó. Tá vendo? Bem mais limpinha. Nenhuma vagemzinha ou outra verde no meio. E aí essas pouquinhas aí não tem problema. Essas aí já leva lá pro barracão e já seca. Não é só espalhar. O resto é tudo semente. O resto é tudo semente. Pessoal, nós estávamos passando aqui a semente só na classificação ali, tá? Então, pré-limpeza e classificação está saindo desse jeito que vocês estão vendo aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai classificar ela toda, tirar a vagem verde e depois a gente vai passar de novo. E vamos passar na decimétrica. Porque não está utilizando a decimétrica. E aí a decimétrica vai separar a semente boa da ruim também, né? E vai separar mais ainda a vagem verde, tá? Então provavelmente vai ficar quase que limpa. Não sei se vai dar tempo de fazer isso tudo hoje. Mas hoje a gente vai tentar classificar ela toda aqui só pra ela não arder. Porque se ela ficar ali no monte de hoje pra amanhã com aquele monte de vagem verde, já era a semente, tá? Ela vai esquentar, vai ferver, vai arder a semente e vai apodrecer também a parte verde. Vai contaminar a semente. Com o fungo, com tudo. Então depois disso aqui ainda, depois dali, como ela tem ali a parte verde, a gente vai ter que estender ela ali pra ela tomar um ar e tal. Aí se quiser dá pra passar um óleo de ninho em cima dela, né? Ou vou jogar ela na Grasmec, já faz um tratamento de semente dela de óleo de ninho, que é bactericida também. Mas talvez joga um extrato de alho. Vamos ver o que a gente faz aí. É só um teste a primeira vez que a gente faz isso, né? Mas pro ano que vem a gente já sabe o que a gente vai fazer mais ou menos, né? O principal é realmente dessecar bem certinho. Porque como a gente nem achou que ia colher, fez de qualquer jeito lá, né? Só passou um glifosato. Mas aí se for realmente colher, a gente desseca lá. Que aí a gente já não tem tanto problema aqui com o vagem verde, né? Só vai ser classificação mesmo. O lagartão veio de lá, de dentro do buraco do cacete lá, que eu esqueci o nome. Veio andando de lá pra cá, rapaz. Deitou aqui, ó, bonzinho. Não faz mal pra ninguém, hein? Tá até com a língua de fora. Acho que ele cansou de vir de lá pra cá. Vem lá. Ah, tá dormindo. Verdade. Dormiu. Olha que bonitinho, dormindo. Tchau. Tchau.